Eu falei para mim é que se montar, velho Tá vendo, papi? Aqui, 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 aqui Aí, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aí, ó Aí, então, lá, aqui Ha, ha, ha Aqui, hein? O que eu falei para mim é que se montar, velho Aqui, aqui, aqui